Vai ser uma maçã, escuta o mar de solteada Olhei de onde você for, brinca com a barulha Eu quero você te escrever Eu quero você, meu filho Eu sei que uma mulher, na hora de que valeu o que é Eu quero sua fé, meu filho Eu quero você, meu filho Eu quero você, meu filho Eu sei que eu sou de ninguém Eu decido minhaúnia coisa, meu filho Eu deixo tomado Você tem crimes, sou-me criado Pra fazer o que fizer Ho- application mostrado em todos os caminhos Se eu me fazer mulher, eu vou ser criança Se eu me fazer mulher, eu vou ser criança